Música Neste segmento vamos apresentar um pouco da minha conversa que eu tive com o Mano Belmonte que vive em Portugal, através do Facebook Live e também com a companhia da Cristina da Costa Mano, tu tens feito alguns espetáculos em Portugal? Eu não tenho feito espetáculo, quando eu cheguei ainda a curiosidade era muito grande ainda me convidaram e tal, mas aqui na cidade mas foi mais, dedico-me mais ao fado, quando há fado eu desloco imediatamente para cantar fado eu sempre gostei de cantar fado, não sou aquele fadista que as pessoas dizem castiço porque também já não há fado castiço, aos fados da casa de fados é que são os castiços porque agora toda a gente canta fado desde que nasceu até morrer e então há fado, e então tudo é estilizado, e o fado está modernizado e o fado é fado é nosso Tudo isto é fado Eu continuo na minha linha, sem dúvida, é verdade, tem razão, e o fado canta a vida, é uma verdade Agora, é estilizado, faz fado, é onde me convidam e onde eu vou, e para manter aquele traquejo, como se costuma dizer Manter a alma, manter a alma alegre Foi nos 50, ia relembrar os meus 50 anos, ia relembrar-me de que estive numa grande comunidade que é de Toronto Conheci o Canadá, deu-me além da cidadania, deu-me todas as oportunidades de ser um homem livre de pessoas e de um país sem preconceitos e sem outras coisas que eu não digo agora E que, mas que corri, que me deu a oportunidade de correr desde a Califórnia à Marcha e Justiça A Nova Iorque, por exemplo Agora, que conheci muitos países que conheci, foi daí que eu parti Agora, eu devo muito ao Canadá e principalmente à comunidade portuguesa, aqueles que efetivamente gostavam de mim Gostam, mas gostam Sabes que tu tens muitas fãs aqui ainda Aqueles que não gostam de mim me esqueço, logo imediatamente E então, às vezes dá jeito dos inimigos, às vezes dá jeito dos inimigos, sabe? E a mim tem muito jeito Dá sim, dá muito jeito E não lhe corta Por outras razões Dá muito jeito, dá Dá muito jeito, a mim, a mim dá Olha, Mano, e tu tens saudades de Toronto? Tens saudades Tens, eu tenho saudades de vocês Dessa comunidade, como eu estava a falar, que é a nossa Que é maravilhosa Eu vejo pelo Facebook e pelo meu blog O quanto gostam do meu contacto E eles comigo, com as pessoas E Toronto, para mim, é uma das cidades mais bonitas do mundo, digamos assim Em Toronto, vivi uma grande cidade Uma cidade educada, cívica Uma cidade linda Uma cidade com neve Que isso é que chateava um bocadinho Porque eram muitos meses Do resto, até a própria neve ficava bem nessa cidade Ou no Canadá Mas digo-lhe uma coisa A vida dá-me aquelas voltas E eu sou muito agarrado a Portugal E Portugal é o meu país É as minhas raízes É as nossas raízes E a minha vida tinha de mudar Depois de eu me reformar Reformámos eu e a Regina E dissemos Não, vamos para casa E eu tinha aqui casa já Meus pais me deixaram E eu aproveitei E fiquei por aqui Mas também a gente já mete-se num avião E vai aí ter Qual foi o teu primeiro trabalho discográfico? Ah, foi Ele está aí na parede Foi Belmonte Canta Fado Em 1964 Uau, 64 Então foi antes o disco para o Canadá Eu contei os 50 anos A partir desse primeiro disco Porque quando Para se gravar Nesse tempo Para se gravar um disco Era preciso ter a carteira profissional Que eu tenho Está ali guardada a número Que eu tenho É uma carteira profissional Dos artistas espetáculos E teatro E com essa carteira Eu dei provas Na emissora nacional Depois da emissora nacional Tive uma gravadora lá dentro Que quis gravar Eu que tinha Antes da tropa Eu tinha 17 para 18 anos Foi um dos jovens Os mais jovens A gravar em Portugal Com essa idade E então Foi esse o primeiro Eu tenho Está ali na parede Está aqui na parede Que eu não sei Se eu posso Ele está aqui atrás de mim Está ali na parede Está ali em cima Na parede Mas olha Sim Quem foi que produzi Qual foi os produtores Com quem tu trabalhaste Aqui no Canadá Sobre discografia Sim Sobre discos Sim Foi o Santos Record De Kitchener E foi o Santos O primeiro a gravar Foi Lisbon Records Que eu gravei um álbum Um álbum LP Lembra-se aqueles discos De vinil Sim LP Aqueles grandes Nela era uma criança Quando se gravava assim E em Lisboa Gravei em Lisboa Foi um dos primeiros Que gravei Mas em Portugal Para aí Para aí Para os Estados Unidos Não sei para mais Para um monte mais Mas Depois fiz gravações Foi mais Para o Santos Record O Santos Record É que É que apostava em mim A Rosa Ofeito A primeira O Zé Pedro está bem O Zé Pedro O Zé Pedro Está bem O César está bom Sim O Zé não sei quem é Mas o César está bom César Pedro César César É o César Pedro Não é o Zé Não sei quem é o Zé Bem, o Zé está muito perto do César O teu maior sucesso Talvez O meu maior sucesso Já sabemos qual é Vamos falar da tua música Não fui eu que eu fiz Não fui eu que fiz Porque eu tive Um álbum Que se vendeu semelhares Do Sr. Amadil Vaz Que era o empresário De trazer as revistas Do Parque Meire Para aí Onde eu vinha incorporado Do Parque Meire E fiz um álbum Para se vender Nesse espetáculo Corremos o Canadá E os Estados Unidos E esse disco Vendeu milhares E milhares E milhares E milhares Em que ele disse Isso já é disco Douro para ti Mas não dou disco Douro nenhum Mas depois Lá me deu um documento E depois Foi esse Mas aquilo Que efetivamente As pessoas ainda recordam Que depois outros artistas Estão a cantar A toda hora Inclusive Aquela senhora Que sabemos Que é chamada Marisa Que estilizou A minha rosa ao peito Eu digo minha Porque moralmente É minha Há 50 anos Eu levei isso Debaixo do braço Para o Canadá Mas pronto Não vamos Vamos falar nisso Estilizou Mas foi a rosa ao peito Ainda hoje Na minha voz E no meu estilo E a canção Está cantada Conforme ela é É uma marcha Muito bonita Foi o maior sucesso De todos os tempos Foi a cara De cigana Também O Zé Melho A gravou Mas eu é que vendi Esses milhares Discos aí Em Que eu gravei Para o Santos Record Nos Estados Unidos Também E no Canadá Portanto É sempre A América de Norte E pronto Dentro disso Acho que são esses E depois tem outros Agora o coração Gigante Marcou No coração E a Nossa Senhora do Mar Também marcou E outros discos Marcaram Mas passaram E que rolou Na rádio E que as pessoas gostam E eu vendi Muitos discos Muitos discos Que eu vendi A Nossa Senhora Também Olha As pessoas gostaram muito Que é aqui De uma colega Aqui muito perto Vive perto Que é Maria do Sámeiro Escreveu aquilo Muito bonito E também gostaram muito Várias coisas Quando pensei Que uma canção Vai ganhar Ou A preferência Do público É quando Essa canção Ninguém liga E depois vão buscar outra Isso acontece Com os artistas Acontece Acontece É assim A cozinha está a ouvir Eu não sei Eu não sei Se tu vais aceitar isto Mas há alguma coisa Que tu possas Alguma Alguma das tuas cantigas Que possas fazer Um pouco de A capela Para a gente Para terminar Esta nossa conversa Alguma delas Que achas Que podes Ainda Só a gente Ouvir a tua voz A gente Vamos todos Ouvir o humano A cantar Qualquer coisa A capela Então faz assim A Nelly Canta desse lado Também percebe Quem tem Quem tem Quem tem Amor A seu jeito Colha a rosa branca Ponha a rosa Ao peito Quem tem Quem tem Amor A seu jeito Colha a rosa branca Ponha a rosa Ao peito Esta hora Esta hora Não dá para cantar Olha É É a única coisa Que eu posso fazer Porque toda a gente Cantar É fantástico Um beijo Para os seus Ouvir Para os seus Telespectadores Um beijo muito grande Um abraço Muito grande Obrigado Por perguntarem por mim Isso é para vocês Os espectadores E para a Nelly Muito obrigado Para o César Pedro Aquele abraço De sempre A minha gratidão De me telefonarem Para dizer Que queriam falar comigo Isto é muito bom Consola-me o coração Porque eu vejo Que efetivamente Vocês ainda não se esqueceram De mim E a cada velhote Não é? Não estou Não É impossível Esquecer do Mano Nós ainda vamos Nós ainda vamos Fazer um espetáculo grande De ver pessoalmente E a Nelly Ainda vai pensar Para se que estiveres pronto Eu começo logo a organizar Olha um beijinho Para a Regina Um beijinho Muito obrigado A entrega Está aqui um beijinho Para ti Um beijinho Tudo bem Ela manda um beijinho E olha um abraço Para si também Para o César Muito obrigado Obrigada É bom ver É bom saber Que estás Com um bom aspecto Jovem 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 é aquilo Mas estou bem Muito obrigado 50 anos de cantigas É os teus anos também É verdade É verdade Obrigada Falamos Beijinho Boa noite Boa noite Obrigada Obrigado 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 Tchau Agradeço imenso a Cristina De também ter vindo Dizer um alô Ao Mano E de ter me ajudado Porque no princípio O Mano não estava A adquirir o sinal Para entrar na nossa conversa Mas tudo Tudo correu De bem Depois E vamos continuar A fazer mais conversas Com ele também Obrigada a Cristina E obrigada também Ao Mano Belmont E pode ver a conversa Total de mais de uma hora Na Facebook Na minha página Da Nelly Pedro Official Vai gostar da conversa E de ouvir o Mano Belmont É o mesmo homem Que a gente conhecíamos Aqui na nossa comunidade Agora mais bons conselhos E depois continuar Com o programa de hoje Para remodelar Ou nova construção Comercial ou residencial Contacte o Renocorp Descubra como o Renocorp Pode construir seus sonhos Totalmente adaptados Ao seu estilo de vida E orçamento Com serviço de design De interior Para finalizar o seu projeto De acordo com o seu gosto Renocorp Torna o seu sonho Numa realidade We deliver on time And on budget Renocorp Profissional Licenciado E segurado Satisfação Garantida Contacte o Renocorp Para um trabalho Pergunta na sua loja local Por enchidos de alvos mites Instú yesterday helfen a seu quanto Para oAtleta Facioso Atleta Saia de Saia de Difficult de Cominçada Sim pee Coiso Saia de Mais Mais Veja Flow Abertura